Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Eu começo fazendo uma pergunta que nos faz parar e refletir. Do que eu preciso para ser feliz? Todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos ser homens e mulheres realizados, realizadas. Todos nós queremos ter uma vida plenamente realizada. E eu digo a você que para encontrar esta resposta é preciso primeiramente encontrar o que falta. Para encontrar o que falta, busque-o no mais íntimo do seu ser. Quando Jesus não está presente na sua vida, no seu matrimônio, na sua família, nos seus relacionamentos, à frente do seu trabalho, você não obterá êxito por muito tempo. Então o problema é não ter Jesus presente na sua vida. E se esse é o problema, a solução é ter Jesus Cristo, pois sem Ele não somos absolutamente nada. Você pode ser o homem mais importante, a mulher mais decidida, o homem mais poderoso, a mulher mais inteligente. No entanto, por mais alto que você esteja, um dia você vai cair, pois está sem Jesus Cristo. É preciso reconhecer que você chegou até onde está, porque Deus fez de você um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa. E não reconhecer isso significa se achar o centro do mundo. Não ser grato a Deus por Ele ter criado você com tanto amor, por ter dado a você tantas oportunidades na vida. Pois é Ele quem nos dá tudo na vida. Reconhecer o poder de Deus é aceitar Jesus Cristo como o Salvador, como o Senhor, o Rei dos Reis, o Médico dos Médicos, pois sem Ele não chegaremos a lugar nenhum. Peça ajuda para a pessoa que pode ser a solução para esse problema que você está enfrentando hoje. Jesus Cristo. Busque reconhecer a graça de Deus na sua vida, olhando ao seu redor e observando o quanto Ele tem sido misericordioso. Reze para que Ele acompanhe você em tudo o que você fizer de hoje em diante. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço do Padre Alessandro e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu na Liberdade FM a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.